Um professor de informática foi preso em Cruzeiro do Oeste, acusado de estuprar e aliciar um menino de 12 anos. A vítima era aluno dele em uma escola na cidade. Yank Vitor Mercadante Batista foi encaminhado para a delegacia nesta terça-feira, depois do cumprimento de um mandado de prisão preventiva por volta das 5 horas da tarde. As imagens da prisão dele foram cedidas pelo Giba Notícias. A investigação acontece pela delegacia de Cruzeiro do Oeste. Em entrevista ao portal de Tuneiros do Oeste, o investigador Percival Preti relata como foi a prisão. A investigação foi iniciada desde o último dia 24, quando o boletim de ocorrência foi registrado pela família. Houve uma situação entre professor e aluno, também outras ações que aconteceram à madrugada, na revelia da família. E agora, nesse caso aí, já com o processo, o inquérito já em andamento, a juíza aceitou a argumentação do delegado, do doutor Gabriel, aquilo que foi posto exatamente como ato investigativo. E com o mandado de prisão, nós, como eu disse, esperamos dar o prazo necessário e efetuamos a prisão. O procedimento agora é o quê? É ouvi-lo, né? Ou ouvi-lo, eventual testemunha, ele inclusive, que é o réu principal do ato, né? E depois, isso aí subirá, obviamente, ao judiciário para os procedimentos legais. Haverá audiência de custódia e depois o sentenciamento, que me parece, nesse caso, bastante claro, quase exatamente sem nenhuma possibilidade de defesa, em virtude de tudo que foi levantado, de tudo que foi filmado e de tudo que está no conteúdo do trabalho da polícia, do trabalho da polícia civil. As investigações apontam que a mãe suspeitou de atitudes estranhas do filho. Por isso, o menino foi levado até uma psicóloga, onde, após atendimentos, teria confessado ao profissional sobre o caso com o professor. O acusado, que seria estudante de psicologia, já teria iniciado amizade com o garoto há cerca de um mês. Após conquistá-lo, marcava encontros na praça da cidade, altas horas da noite, e também o levava para a casa dele na intenção de praticar os atos debidinosos. O inquérito foi aberto e há registros de imagens de câmara de segurança para comprovar que o professor o levava à praça. O mandado de prisão foi expedido ainda na semana passada, mas, devido ao período eleitoral, o homem de 23 anos só foi preso no final deste mês. Na verdade, já havia algumas informações, foi feito todo um trabalho de investigação e agora esperamos, né, dado exatamente esse período aí de que não se pode efetuar prisões, né, ou cumprir o mandado de prisão, e agora, às 17 horas, acabou, esse tempo se exauriu. Então, nós fizemos, efetuamos a prisão de um professor de informática de uma empresa aí da cidade, em virtude de um... hoje é considerado um estupro de vulnerável, né. O inquérito corre em segredo de justiça. O delegado responsável pelo caso, Dr. Gabriel Menezes, informou à imprensa que não vai se pronunciar sobre o caso na intenção de preservar a vítima e os familiares. Música 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 Música